Todo mundo fala pra mim, você vai em todos os podcasts, é muito legal, monta o teu. Só que dá muito trabalho montar um podcast. Imagina, tem que ter um cenário, estúdio, pessoas, tem 76 pessoas que trabalham aqui. E já tem os bons também. Já tem os bons, é isso. Não dá pra montar mais um. Então, eu tive uma ideia genial, eu tava assistindo o Cypher na Netflix. Cara, muito genial. Eu tive uma ideia genial. Vamos ver se não é genial. Eu tava assistindo o Cypher na Netflix. E ele tem um programa que ele pega os comediantes de carro e leva pra tomar um café. E eu pensei, e se eu copiar ele? Puta ideia genial. Eu pensei, e se eu copiar ele, talvez dê certo. E eu tô fazendo exatamente o que ele faz. Verdade, foi lá. Mas ele conversa no carro ou ele leva teu café e conversa no café? Os dois, ele pega no carro, leva pra tomar um café. Só que ele vai te buscar de Porsche. Eu fui de Renegade. Não, cadê aquela Porsche que você anda? A sogra ainda tá viva. Então, você vai falar pra sua sogra emprestar a Porsche pra você me buscar lá em casa. Eu vou te buscar de Jaguar. 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 Mas eu vi uma entrevista do... Ô, mas funciona bastante o programa nessa live. Mas eu gravei uma entrevista do Cypher falando sobre isso aí, né? Ele, inclusive, na temporada nova agora, primeiro episódio, ele falando isso aí. Pô, parece que o nosso programa tá dando certo. Porque olha o que tá rolando. Aí mostrou todo mundo que tá copiando, assim, né? Pá, pá. O dele é Comedians in Car Garing Coffee. Aí ele falando, Comedians in Car, Comedians Garing Coffee. O Banguela tinha um projeto. O Banguela tinha um. Não fale com o motorista. É, era muito legal. Mas é antes do Cypher disso. O Cypher copiou ele. O Banguela tem mais piloto que a Fórmula 1. Esse daí entra para o Gringos Copiam. Gringos Copiam, né? É, é. Gringos Copiam. O Cypher copiou o Banguela. O Cypher fala, galera, tudo bem a copiar. A ideia é boa mesmo. Pode copiar. Mas faz direito. Ele fala, olha o que vocês estão fazendo. O Dua Bando tá bem legal, a gente já entrevistou o Obama. O Cypher vai lá e entrevista eu. Mas a Aubame, a Aubame? Caraca. Vamos lá. Você tá rápido hoje. Espera aí. Grande de Crespair, mano. eu tô esperando ele fazer você perdeu as imitações não precisa repetir não perdi nada, eu conheço mas eu tô fazendo agora então vai entrar uma semana podcast delivery a única imitação que eu gosto do sarro é do Rafinha a do Rafinha ah, mas brother tu vem aqui no meu par no comedians, brother eu tô de saco eu não fiz nada pro Danilo, velho por quê? é bom agora eu tô lá nos Estados Unidos fazendo show de madrugada, velho veio o Adam Sandler mano, é muito boa não interessa a frase o sarro só sabe fazer o Rafinha indignado não e pode ser ganhei na loteria mas era 3 milhões eu acertei aqui por quê? é muito boa essa imitação, velho